O Congresso dos Estados Unidos recebeu no início deste mês, junho de 2021, o tão esperado relatório da inteligência feito por uma força-tarefa, que envolvia também os militares. O Congresso irá analisar o relatório até o dia 25 de junho e deverá divulgar após esta data uma versão pública, que ficará disponível para qualquer um. Porém, em matéria publicada hoje, dia 4 de junho de 2021, o jornal The New York Times escreveu que teve acesso ao relatório através de uma fonte anônima e afirmou que o relatório diz não ter encontrado evidências de que os avistamentos possuem origem alienígena. Porém, o relatório também não tem uma conclusão definitiva para os avistamentos. O relatório também afirma que a maioria dos incidentes documentados nas duas últimas décadas não tem relação com atividades das Forças Armadas Americanas ou qualquer tecnologia avançada do governo americano. Funcionários da inteligência americana acreditam que os avistamentos são provavelmente provenientes de experimentos tecnológicos de potências rivais, como Rússia e China. Segundo o que um alto funcionário do governo americano afirmou ao The New York Times, eles acreditam que seja algum tipo de tecnologia hipersônica. Como já dito aqui mesmo no canal Área 51 e em outros vídeos, o governo já tinha dado sinais de que não traria grandes novidades em seu relatório. Várias declarações estavam saindo nos últimos dias e semanas e deixando claro que a preocupação era única e exclusivamente com a segurança nacional, ou seja, preocupação de que países esses inimigos estivessem espionando o solo americano e não tentar descobrir o que são os OVNIs. Mas também podemos analisar de outra forma o que foi dito no The New York Times, pois eles dizem que não encontraram evidências para sustentar a hipótese de que seria algo extraterrestre, mas também não há evidências que refutem essa possibilidade. Note que também eles deixam claro de que a maioria dos incidentes em nada tem a ver com a tecnologia americana, ou seja, todas aquelas alegações de que seriam drones americanos ou tecnologia americana não cabe para todos os casos. Pode ser que um ou outro seja realmente tecnologia americana, mas como eles mesmos afirmam, a maioria não é. O grande problema das afirmações contidas no relatório é que a suspeita deles, que seja tecnologia chinesa ou russa, é tão fantástica quanto a hipótese de que seja alienígena, pois a tecnologia não dá saltos. Por mais que às vezes para o público em geral, como eu e você, que não está por dentro das pesquisas e do avanço científico nessas áreas, possa até parecer que houve um salto tecnológico, ou seja, que partiram de algo simples e de repente já estavam em algo completamente avançado, sem passar pelas etapas intermediárias como é o esperado, não é dessa forma que acontece. Estas etapas intermediárias existem, mas às vezes elas simplesmente não são aplicadas em algo, ou não são de conhecimento de todos. Mas pular de um avião a jato, que é praticamente indetectável ao radar, que é uma tecnologia incrível e é o que há de mais avançado hoje, para uma aeronave sem asas, sem superfície de comando, que acelera instantaneamente a velocidades incríveis, que faz curvas fechadas em alta velocidade e funciona tanto no ar quanto na água, já é um pouquinho demais. Além disso, temos que pensar em outros aspectos, principalmente da questão política. Por mais que nós saibamos que exista sim espionagem entre países, seria um pouco de exagero que a China e a Rússia simplesmente colocassem a sua tecnologia ultra-avançada a sobrevoar o território americano dezenas ou até centenas de vezes, numa questão de 20 anos. Isso, hora ou outra, poderia cair nas mãos dos americanos e eles acabarem descobrindo seu plano de espionagem, ou pior, pegar sua tecnologia e através da engenharia reversa aplicar em suas próprias aeronaves, o que tiraria completamente a exclusividade da tecnologia naquele país. O que quero dizer é que uma tecnologia tão avançada e tão cara não é aplicada de qualquer jeito. O próprio B-2 Spirit, de propriedade do governo americano, que é o avião atualmente mais caro e mais tecnologicamente avançado do mundo que temos notícia, foi usado em pouquíssimas missões e em missões muito específicas. Os americanos não saem voando com ele por aí a torto e a direito. É uma arma secreta e a lógica de ser secreto é que ninguém saiba direito como funciona. Apesar do balde de água fria, talvez o relatório completo possa nos trazer mais informações, mas já devemos esperar que não haverá nada que diga que ovnis são alienígenas, apesar, como já disse, de não descartar completamente essa possibilidade. E você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.